E aí pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, e o projeto de hoje vai ser um rifle semiautomático de elásticos. Primeiramente, como eu disse, esse é um rifle semiautomático, aonde não precisa da reposição da munição a cada disparo, e eu vou estar mostrando o funcionamento de como é feito o mecanismo da arma. E aqui nós temos basicamente as peças que vão constituir o mecanismo da arma, aonde são apenas quatro peças. E essas daqui são apenas figuras representativas de como você vai fazer as peças. It's the edge of the world in all the western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. It's the edge of the world in all the western civilization. Eu vou estar explicando as funções na arma. Bem, primeiramente eu vou estar começando explicando pela parte inferior, Onde aqui pode se notar que tem o pente, entre aspas, aonde sim ele é removível, mas que não cai, aonde, tirando aqui, ele serve basicamente como um armazenador de reserva para munição, onde dá para ver aqui. E aonde ele apenas encaixa-se. E aqui nós temos o gatilho, que faz a ação do mecanismo, aonde aqui prendes os elásticos, que vai até o cano. Que é um cano de plástico normal, com um pequeno corte para poder prender os elásticos. E aqui também tem outro cano, que é onde vai ser construída uma coronha, para poder apoiar assim melhor no ombro. E aí 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 Obrigado.